Pessoal, vamos falar de uma falha que é assustadora em notebooks e tablets da Dell. Uma falha que permite a execução de código aleatório no boot da máquina. E essa notícia foi sugerida pelo Neko R. Souza. Obrigado a quem sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo aqui. Se você gosta do nosso canal, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, qual que é essa vulnerabilidade? Na verdade, são duas vulnerabilidades usadas em conjunto que permitem isso. Você tem a vulnerabilidade 21.571 que permite que um atacante com Man in the Middle subverta o processo de atualização da BIOS e do próprio computador. Como é que funciona isso? Esses dispositivos da Dell, podem ser tanto notebooks quanto tablets, eles têm um programa na BIOS que permite que, no caso de você perder o seu HD ou der um erro no seu HD, eles podem conectar-se com o site da Dell, baixar uma imagem nova do HD e substituir essa imagem, colocando uma nova imagem naquele HD, recuperando, portanto, o HD do notebook ou do tablet. Então, em princípio, isso daqui é uma comodidade para o usuário, que permite ele refazer o micro dele de forma mais simples, entrando em contato com o site da Dell. Qual que é o problema disso? O problema disso é que essa rotina tem uma falha na validação do certificado digital, ou seja, ela entra em contato com a Dell, mas vamos supor que alguém tenha maceteado a rede, tenha alterado um DNS, tenha feito alguma coisa ali no caminho, de forma que a Dell, na verdade, aponta para o computador, que não é o computador da Dell. Então, esse computador, ele consegue fazer um ataque de Man the Middle, porque ele vai ter que usar um certificado diferente, né? Lembra, como é que você impede um ataque de Man the Middle? Você requer um certificado digital legítimo e faz a verificação desse certificado para garantir que ele é assinado por uma entidade reconhecida, né? Então, a Dell, ela tem, substituir o nome Dell.com ou IP é algo simples para um atacante, mas para um atacante ter um certificado digital válido para esse nome ou para esse IP é difícil, porque ele não tem uma entidade certificadora raiz confiável capaz de gerar esse certificado. E esse certificado contém chaves de criptografia, que a Dell possui a chave privada dela, mas o atacante não tem isso, né? Mas, como ele não verifica adequadamente o certificado, então, isso significa que se torna possível um ataque desse de Man the Middle, ou seja, alguém se colocar, botar um outro computador, se fazendo passar pelo computador da Dell, quando o computador daquele atacante vai conversar com o computador da Dell para baixar uma nova versão, baixar uma configuração nova, recuperar o HD, ou seja lá o que for, na verdade, vai estar falando com o computador do atacante, atacante achando que é o computador da Dell. Então, já dá para ver que só nisso daí já gera uma série de problemas, porque você já pode instruir, no caso de alguém que perdeu o HD, acabar instalando um HD com ransomware, com malware qualquer, né? Além disso, essa função tem uma vulnerabilidade de buffer overflow, que são essas outras aqui, 21572, 573 e 574, em que um usuário administrativo no acesso local pode explorar essa vulnerabilidade para rodar um código arbitrário e contornar as restrições da UEFI, que é o processo de boot do notebook. Então, ou seja, ele pode fazer uma execução de um código qualquer durante o processo de boot ali. Você juntando essas duas coisas, você tem uma criticidade mais alta, por quê? Porque permite que um atacante no meio do caminho force essa atualização e acabe gerando essa falha de update, né? Lembra que ele fala de um usuário admin, mas ele está falando do usuário que está lá na máquina, no notebook ou no tablet, né? E que está achando que está falando com a Dell, está achando que está sendo reparado pela Dell, e no entanto, esse pacote que vem pelo menu indemido acaba executando um código indevido ali na máquina dele, pode instalar alguma coisa maliciosa, pode fazer algo ruim, né? Bom, a Dell já soltou atualizações do firmware da BIOS, então se você tem um computador da Dell ou tablet, convém você procurar exatamente para ver se o seu caso é vulnerável ou não. Nem todos os notebooks da Dell, nem todos os tablets da Dell são vulneráveis, mas aqui você encontra a lista deles e coisa e tal, e se for o caso, convém consertar isso daí, né? Atualizar o seu firmware para não ter esse problema, né? Esse aqui é mais um caso, esse caso apresenta dois problemas que ficam muito sérios no que tange a desenvolvimento de sistemas com segurança. Um deles é o eterno problema da inicialização do sistema, né? Muitos dos bugs, muitos dos ataques que você tem em sistemas acontecem justamente durante o processo de carga do sistema, porque neste processo o sistema está menos firme, ele ainda não começou a rodar, ele está começando a rodar, né? No que você inicializa um computador, tipicamente ele vai pegar um código qualquer que vai estar numa BIOS, num endereço específico e começa a executar aquele código. E esse código muito simplesinho, que tem lá um endereço fixo, que o processador já começa executando dali sempre, tipicamente ficando marrom, aí esse códigozinho é que vai carregar o código de fato de inicialização, que vai fazer o boot e coisa e tal. Todos os dispositivos têm um processo desse tipo, tá? Tem um iniciozinho que é ROM simples, aí tem um programinha inicial de carga, aí depois tem o boot mais completo, e aí depois que entra o sistema operacional completo. Todos eles têm isso, celular Android, celular iOS, computadores Windows, computadores Linux, todos funcionam da mesma forma. Essa ROMzinha inicial só faz isso, só pega o coisa de inicialização e começa a executar, e aí vai dependendo de cada sistema tem esse negócio. Esse processo é sempre um processo frágil, é um processo complicado, que sempre tem que tomar cuidado. Você já deve ter ouvido falar de root de Android, de jailbreak de iPhone. Basicamente, o que esse tipo de ataque faz no seu Android ou no seu iPhone, é justamente atacar esse processo de inicialização do celular, para remover alguma característica de segurança dele, e de forma que você possa usar o seu celular de uma forma mais aberta, digamos assim, né? Uma forma com menos restrições de segurança. Para quem tem iPhone, isso é uma coisa interessante, porque você pode rodar um monte de programas que tradicionalmente não rodariam no iPhone. Porém, isso tem um lado muito ruim, que é você perde um pouco de segurança também, né? O iPhone original, ele tem uma proteção contra software mal intencionado, que você deixa de ter essa função agora. Qualquer um pode rodar qualquer coisa ali. Então, é uma coisa que você deve pensar bem, antes de fazer um jailbreak para iPhone. Até a garantia do iPhone é perdida nesse caso, né? O Android, tipicamente, você faz o root, que é permitir o controle total do usuário sobre o telefone. Também a mesma coisa, permite que você rode um monte de outros programas que normalmente não rodariam no Android, mas da mesma forma te deixa mais vulnerável. Você não tem mais a confiança de que não tem um vírus, um trojan por ali, fica muito mais fácil um atacante tomar controle do seu celular, né? E a mesma coisa no caso do Windows, né? Quando você subverte, erra esse negócio no momento da inicialização, isso realmente é um problema, né? Então, repara como é que é o ataque aqui. O Bios Connect, ele chama a requisição aos servidores da Dell, mas um ataque intermediário segura essa requisição, responde a requisição com certificado falso. Como a verificação de certificado é falha, ele pode mandar uma série de informações maliciosas e fazer até a execução de código na máquina do cliente, na máquina do usuário. Então, é mais um problema, esse tipo de coisa, geralmente, nós desenvolvedores raramente desenvolvemos esse tipo de coisa, isso é tipicamente, é só quem desenvolve sistema operacional que se preocupa com isso, mas ainda assim é importante para nós desenvolvedores sabermos que este é um ponto sensível. Esse ponto de você tentar pegar alguma coisa no início da inicialização do sistema é crítico, né? Eu já vi muito sistema ser desenvolvido para... Ah, não, eu garanto que o Windows já está rodando, então agora tem o controle total da máquina, o meu software não permite fazer mais nada. Mas aí o cara esquece que no processo de inicialização da máquina, alguém consegue ir lá, plugar uma USB, plugar alguma coisa, e aí consegue pegar o controle da máquina antes do sistema dele rodar, e aí consegue contornar essa segurança toda que supostamente ele teria, né? Isso é um ponto que a gente tem que estar sempre prestando atenção. O processo de inicialização de máquinas tipicamente é um processo sujeito a riscos, né? É lógico, nesse caso aqui é um caso mais sério justamente porque envolve requisições na internet feitas no processo de boot, o que é uma coisa mais complicada, e claramente tem um erro aí, né? Mas esse tipo de problema não é incomum e é bastante recorrente por aí. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras safesource.com safesrc.com e clicar em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa. E aí